Olha, daqui pra cá, o senhor pode fazer a bagunça que quiser. Agora, ai do senhor, seu maneco. Ai do senhor. Se passar pro lado de cá. Para os meus domínios, viu? Só que os seus domínios aqui são muito maiores do que os meus. O senhor ficou com a parte do leão. Isso não é justo. Como não é justo? Eu cheguei aqui muito antes do senhor. Eu tenho direito de usar de querido. Freixicão, a parte que me cabe é muito pequena. Eu preciso de mais espaço. Olha o meu tamanho. O senhor não percebe, Freixicão. Não é o espaço que é pequeno, esse maneco. O senhor é que é espaçoso demais. Viu? Pois trate de emagrecer. Quê? É, é isso mesmo que o senhor ouviu. É por causa de pessoas cheinhas como o senhor que o mundo tá apertado pra tanta gente. E com licença que eu vou tomar o meu banho. Vai. Tratado de torpezilhas, é? Tá. A gente vai mudar essa história aqui. Tô te atrapalhando? Emília, você não vai acreditar. Primeira revisão que eu tento fazer sozinho, olha só. Nem ovo frito sai. Filho, é isso aí que você... Isso aí era um ovo, né? É, um pouco queimado, né? Quase que eu boto fogo nesse celeiro também. Mas depois do trabalhão que deu, eu acho que eu te matava, sabia? Eu já tô morto, mortinho de tanta paluleira nesse celeiro. Você quer um refresco, é? Aqui, ó. Ao pé dali. Refresco de caju. Além de hidratar, ele é delicioso, sabia? Serviço de entrega a domicílio outra vez, né? É que eu percebi que todo mundo acabou com a sua dispensa e imaginei que você estivesse morrendo de fome. Ah, tem nada a ver você ficar se preocupando comigo, Emília. Então tá, eu vou embora. Não, Emília, é... O que você tem ali dentro? Não, não tem nada, ué. É, tem os biscoitinhos. Tem um pão maravilhoso. Não, isso aqui você vai adorar. Linguiça. Tem uns chocolatinhos também, assim. As coisinhas. Como é que eu vou fazer pra te pagar isso? O Aras tem uma conta lá no armazém, né? Filé, eu acho que serve pra isso o todo. Pelo amor de Deus, Emília, frita uma linguiçinha pra mim. Pode deixar comigo, viu? Meu biafrinho. Tem certeza que tá melhor? Ai, não é a primeira vez que isso acontece, não se preocupa. Eu acho que foi só uma queda de pressão. Meu amor, eu vou te levar pra minha casa. Assim eu vou poder cuidar melhor de você. Não faz isso, me leva pra mansão. Eu te juro, eu vou ficar muito mais aflita, sabendo que o doutor X, tu estás... Sozinho com as crianças na mansão. Calma, calma. Não precisa ficar nervosa. Vamos fazer do jeito que você quiser. Nossa, que susto. Doutor, eles já estão saindo do restaurante. Pode ficar sossegado. E a gente vai continuar na cola dos pompinhos. Frita um ovo pra você também, Emília. Eu não quero não, filé. Já te falei, eu acabei de jantar. Então para de me olhar com essa cara de gorda, tá? Pois é, né? É que você come com muito gosto. Pra você ver, né? Eu que sempre fui muito chato com comida, cheio de exigência. Agora eu tô achando o máximo. Ovo com linguiça, pãozinho. Você mudou muito, viu? Mudou pra muito melhor. Pena que a Babi não pensa assim. Eu tô até meio grilado, sabia, Emília? Eu acho que ela não vai curtir esse estilo de vida, o celeiro. Eu juro que eu pensei que ela fosse a mata, um lugarzinho só pra nós dois. De que dois você tá falando, hein, filé? Será que não seriam três, já que essa garota vive enfiada aqui?